Hoje o meu telefone Querem ter urbano Pois alguém distante Chama pra cobrar Ao falar de onde era Mandei completar Remotei sem demora A voz de um grande amor Que há muito tempo Tinha ido embora Ela me falou chorando Venha me buscar Por Deus me ajude Nos braços de quem não amo Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado O nosso passado Me fez recordar Quando a gente ama A distância encurta E a saudade expande No primeiro voo Para campo grande Eu juro, querida, Que vou te buscar Ela me falou chorando Venha me buscar Por Deus me ajude Nos braços de quem não amo Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado O nosso passado Me fez recordar Quando a gente ama A distância encurta E a saudade expande No primeiro voo Para campo grande Eu juro, querida, Que vou te buscar Eu perdi a paz A saudade E a saudade E a saudade Eu perdi a paz E a saudade Por Deus me ajude Eu perdi a paz E a saudade Eu perdi a paz